Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, e hoje nós vamos falar sobre Terror's Land, que teve o seu segundo Closed Beta iniciado hoje, dia 15 de novembro. Nós demos aquela testada no jogo, e eu acho que eu tenho só boas notícias pra vocês sobre o Terror's Land. Só pra gente dar uma passada rápida aqui sobre quem é o Terror's Land, esse MMORPG tá sendo produzido pela Tencent, e ele meio que começou a ser criado quando o World of Warcraft deixou um vácuo, um buraco lá na China. Depois da saída do WoW lá da China, a Tencent obviamente viu uma chance de preencher essa lacuna e abocanhar essa fatia do bolo, e então ela começou a produção do Terror's Land. Um jogo que obviamente tem inspirações muito fortes no próprio World of Warcraft, já que ele provavelmente queria abocanhar uma parcela do público que agora não tava conseguindo mais jogar o WoW lá na China. Mas obviamente a Tencent não quis parar por aí, e resolveu também fazer a publicação global desse jogo, e é por isso que a gente tá recebendo esse jogo aqui agora. E o que eu posso dizer pra vocês é que o Terror's Land está entregando exatamente aquilo que ele prometeu, o que costumeiramente a gente não vê muito nessa indústria, então já tá bem acima da média. Mas vamos falar sobre cada um dos pontos em questão. Rapidamente, antes da gente começar com o vídeo, uma oportunidade aqui de novembro, que é esse mês de vários descontos, e o nosso querido parceiro Kaspersky também está com seus descontos especiais agora em novembro, que são bem únicos. O Kaspersky é o melhor sistema de segurança que vocês vão encontrar na internet, cara, o melhor custo-benefício não é só um antivírus, é uma ferramenta completa de proteção, um próprio VPN dele que é super sofisticado e que era uma ferramenta externa, agora tá junto com o Kaspersky Plus, um gerenciador de senhas, então é uma ferramenta muito completa pra você, e com aquele precinho brabo, né? Utilizando o link que eu vou deixar na descrição e o meu cupom, que é o ZEUS, tudo maiúsculo, você vai pegar o Kaspersky por um ano por R$30,73, cara, é isso mesmo, um ano completo com todas as ferramentas do Kaspersky por apenas essa bagatelazinha aqui, então aproveita essa oportunidade, a gente vai até o final de novembro com essas promoções, é só acessar o link e utilizar o cupom ZEUS, tudo maiúsculo, e manda bala e fica tranquilo enquanto você estiver navegando de verdade. Pra você que não tá ligado, o Terrorist Land vai ser um jogo para PC e para dispositivos móveis, contudo, o Terrorist Land prometeu que entregaria uma experiência única pra cada uma dessas plataformas, o que comumente não acontece quando o jogo tem crossplay, né? Geralmente os caras pegam ali a interface, a estrutura do mobile, e apenas jogam pro PC e a gente que se vira, mas o Terrorist Land prometeu não fazer isso, e cara, eu acho que eles realmente estão cumprindo com muita eficiência. A experiência jogando a versão de PC realmente nos remete a uma versão de PC, principalmente na sua interface. Não só o design em si, mas o próprio gerenciamento dessa interface, aonde você pode pegar várias janelas, colocá-las em posições diferentes, abrir várias janelas simultaneamente, gerenciá-las da forma que você quiser. A possibilidade de você gerenciar e personalizar essa interface do jeito que você quiser, posicionando cada coisa aonde você acha melhor, aumentando ou diminuindo a proporção dos tamanhos pra ficar mais confortável pra você também. Em nenhum momento a experiência que eu tive no PC me remetia a um jogo mobile, parecia que eu tava jogando de fato um jogo que foi desenhado pra rodar e pra ser gerenciado através do PC, e eu acho isso sensacional. Já nos dispositivos móveis, nós temos uma interface completamente diferente, tá? Eu abri isso aqui no BlueStacks mesmo, só pra vocês darem uma olhada na diferença da interface, como ela muda, eu acho que dá pra melhorar bastante a resolução aqui, eu não me preocupei muito com isso, porque a ideia não era mostrar a qualidade e sim como eles desenharam a interface de forma diferente quando você tá jogando no mobile. Então você tem as habilidades aqui naquele padrão que a gente já conhece do mobile, naquele menu que fica aqui no cantinho, o menu principal também é diferente, muito mais favorável também quando você tá jogando no mobile, as próprias opções são até parecidas, mas numa estrutura diferente também, adequada pro mobile, então eles realmente cumpriram com aquilo que eles prometeram de trazer uma experiência específica pro PC e uma experiência específica pro mobile, mesmo sendo exatamente o mesmo jogo. Além disso tudo, pelo menos pra mim, o jogo estava rodando bem liso, apesar de que algumas outras pessoas que estavam jogando comigo na live apresentaram problemas de otimização, tendo que descer bastante, né, o gráfico do jogo pra poder rodar ele de forma razoável, mesmo tendo máquinas relativamente potentes. Então apesar de, pelo menos pra mim, a experiência ter sido bem satisfatória quando se diz de otimização, o jogo rodou bem liso, sempre com FPS alto, sem quedas de FPS, pode ser que o jogo não esteja num estado perfeito disso ainda e algumas pessoas tenham algum tipo de problema com a otimização, mas eu não acho que serão problemas graves deles resolverem. Graficamente também eu tô achando o jogo muito bonito em todos os sentidos, os personagens, os efeitos, as cidades, o ambiente, né, de forma geral, o jogo pra mim tá bonito e eu acho que não tem muito o que reclamar disso também. Com relação ao combate do jogo, ele é um tab target, né, o que quer dizer que você vai apertar o tab, vai locar num alvo e as suas habilidades vão automaticamente naquele alvo sem você precisar ficar mirando, né, em cima dele. E ele é aquele tab target raiz, né, porque nem a câmera action ele possui, aquela câmera onde você move o mouse e a câmera do personagem se move automaticamente não existe no jogo, você tem que clicar e arrastar pra poder movimentar a câmera pra onde você quer. Esse pra mim é o maior problema do jogo, pra mim, né, especificamente, porque como vocês que acompanham aqui o canal já sabem que eu tenho uma certa tendinite, então isso acaba gerando um esforço repetitivo ainda maior, né, do que o normal pra poder movimentar a câmera e isso acaba dificultando e me causando bastante dor, né, então eu acabo evitando jogos que tenham esse recurso. Mas isso é uma limitação física minha e muitas vezes uma limitação de gosto pessoal também, porque tem muitas pessoas que gostam até mais desse formato de movimento de câmera, então isso cabe a você se você gosta ou não, mas a estrutura, né, do combate básica é essa. Dessa vez eu joguei com uma classe diferente, eu criei um guerreiro e eu não sei se foi por causa disso, né, que eu tive uma experiência um pouco mais interessante, um pouco mais dinâmica, eu achei que a combinação de habilidades, apesar de não ser um leque gigantesco de habilidades que você tem, afinal de contas o jogo tem que rodar pra PC e mobile, né, do mesmo jeito, então óbvio que ele não ia ter um leque gigantesco de habilidades, mas ainda assim eu achei que elas funcionaram muito bem, você tem habilidades ali que tem duas ou três ativações, né, que você vai usar a mesma habilidade mais de uma vez, o que dá espaço pra você ter um cooldown, né, pra utilizar as outras e ter uma rotação interessante, então assim, a classe que eu joguei agora ela foi bem mais dinâmica, ou pelo menos teve uma experiência mais dinâmica do que a primeira vez que eu joguei, que eu joguei com o Berserk, né, que aquele, aquela fera, né, gigantesca, parecia muito mais travado, né, você tinha um cooldown que parecia muito longo e você ficava sem habilidades com bastante frequência, então agora eu senti um combate bem mais dinâmico, pelo menos com essa classe, uma rotação quase que constante, né, o tempo todo ali você atacando e dando DPS, então foi uma experiência mais agradável do que eu tive anteriormente, eu não sei se foi só por causa da mudança de classe, ou se eles mudaram alguma coisa de fato na estrutura do cooldown, se diminuiu o cooldown global ou diminuiu o cooldown das skills, eu não tenho certeza se eles fizeram nada desse tipo, mas a experiência agora foi mais agradável pra mim do que anteriormente, porque o combate tava um pouco mais dinâmico, né, e fluido do que a primeira vez que eu testei. E até em uma das dungeons que a gente fez, cara, teve uma mecânica da dungeon que dava certos bônus pro personagem, aonde ele ficava com a velocidade aumentada de movimento, e eu acho que também diminuía o cooldown das habilidades, e cara, que gostoso que ficava o combate, porque ele ficava muito mais rápido, muito mais dinâmico, eu espero até que em algum momento do jogo o combate fique assim de fato, porque aquele momento, aquela dungeon no finalzinho, quando a gente ficava super acelerado ali com as habilidades, ficava bem mais divertido. Então, se você gosta do combate tab target, eu acho que não tem tanto do que reclamar, talvez a maior reclamação que apareça é a quantidade de habilidades disponíveis, né, e realmente o jogo não tá ali pra oferecer um leque absurdo de habilidades, mas eu acho que o combate com a variação de classes que ele tem, que não é pequena, e a gente já vai falar sobre elas, eu acho que vai dar bastante opção, bastante dinamismo, pelo menos o suficiente, dentro das limitações que o jogo já tem. Com relação às classes do jogo, agora nós temos nove classes disponíveis, temos o lutador bárbaro, e cada uma das classes sempre vai ter duas variações, pode ser um tanker e um DPS, pode ser um healer e um DPS, um suporte específico e um tanker, enfim, cada classe vai ter pelo menos duas roles possíveis que você vai poder escolher, aqui nós temos o paladino, temos esse aqui que é um assassino, de leve, o espadachim sombrio, temos a sacerdote fantasma, esse foi o guerreiro que eu joguei, inclusive com ele, temos o maguinho, a maguinha, porque, diga-se de passagem, o jogo tem genderlock, o que está causando um certo rebuliço na comunidade, então cada classe está fechada no gênero que a gente está vendo que agora você não tem como escolher uma versão masculina e feminina de cada uma das classes, temos a sacerdote também que eu acho que é mais focada em suporte, temos o dano médico que seria o suporte, o alcance que é bater de longe, temos mais uma aqui que é a patruleiro, dano e alcance, bate de longe também, a caçadorazinha de leve, a arqueirazinha, também apenas feminina, e temos o bardo, dano, suporte e bate de longe também, então essas são as classes disponíveis e infelizmente o jogo está com genderlock, cada classe está fechada no seu gênero e por enquanto eu acho que não tem nenhuma notícia que isso vai mudar. Nesse momento o Terrence Land está no seu close de beta número 2, o que quer dizer que a gente teoricamente já está numa fase onde o jogo está relativamente bem adiantado, o que pode preceder ainda o lançamento do jogo talvez seja um open beta, mas pelo estado atual do jogo eu nem sei se eles vão precisar fazer isso. O jogo já tem servidores sul-americanos, tem já a tradução para PT-BR e está rodando de forma bem tranquila sem nenhuma fila nesse momento. Dentro do jogo a experiência de progressão inicial é bem tranquila, a gente tem um tutorial inicial que meio que se embola junto com a história, mas eu achei que ele fluiu até rápido demais, você não fica tão preso assim nas histórias e nas cutscenes que eles estão apresentando, apesar de eu continuar achando que separar essas duas coisas é a maneira mais interessante de se fazer, eles fizeram aqui de uma forma que ficou rápido o suficiente para não incomodar muito esse processo. E um ponto interessante é que mesmo nas dungeons iniciais você já tem ali uma dificuldade bem razoável, cara, se o grupo não fizer direitinho o que tem que fazer, já tem potencial chance de você wipear e ter que fazer um chefe de novo, inclusive na primeira dungeon que a gente fez a gente wipeou duas vezes e duas pessoas quitaram assim já na primeira DG do tutorial para você ver que a coisa já está meio turbulenta logo no início e eu acho da hora eles apresentarem já essa dificuldade bem no início porque já vai preparando os usuários pelo que tem pela frente. O jogo já conta com o próprio DPS Meter dentro do próprio jogo que eu acho sensacional ele já tem um sistema de aviso de mecânicas para preparar você quando você tem que desviar de alguma coisa, quando você tem que executar uma missão, o próprio jogo já vai te avisando disso, algo que alguns jogos só fazem com ADONs, o próprio jogo aqui já tem tudo bonitinho. A única coisa que me desagradou com relação a essa progressão é que o jogo tem um cap de progressão, quando você chega no level 20 o jogo te trava, você não consegue fazer mais nada com relação à sua progressão e você precisa esperar 16 horas para continuar evoluindo o seu personagem a partir dali. E foi até por isso que eu parei de fazer as coisas no Terrence Land nesse dia, eu acho que deve ter coisas para você explorar, você pode upar outros personagens se você quiser, mas eu resolvi dar uma cessada, já que o próprio jogo estava me pedindo para parar, eu deixei para continuar no dia seguinte. Como o Terrence Land não é exatamente um foco meu, eu nem vou reclamar muito disso, apesar de eu não gostar nem um pouco desse sistema. Eu vou deixar mais que vocês comentem o que vocês acham disso, esse cap, de chegou no level 20 espera o dia seguinte, chegou no level 40 espera o dia seguinte e assim sucessivamente. Vocês gostam disso? Não gostam? Deixem aí nos comentários. E além disso tudo, eles ainda se preocuparam com alguns detalhes que são muito importantes na qualidade de vida. A distância da câmera, por exemplo, está bem longa, você consegue ver o personagem bem lá de cima, o que eu acho que é muito da hora em muitas situações onde você precisa ver o cenário, ver o chefe, ver os mobs, você ter essa liberdade de colocar a câmera mais distante, é muito interessante e a maioria dos jogos tende a não colocar isso de forma natural dentro do jogo, muitas vezes até forçando os jogadores a colocarem mods para isso acontecer, então isso aqui já acontece dentro do jogo. Dentro das DGs, quando você está em grupo, você tem chat de voz, você tem como mandar mensagens de áudio no chat do jogo, o que eu não sei se é exatamente totalmente positivo, mas a opção está lá e definitivamente dentro das Dungeons você ter a opção pelo menos de se comunicar ali dentro, sem precisar de um aparelho externo, também é uma opção muito interessante desde que você possa sempre estar lá ou não e isso o jogo também permite, se você quiser sair do chat de voz, você pode fazer sem nenhum problema. Mas é basicamente aquilo que a gente sempre espera que as empresas vão fazer, de pegar aquelas coisas que são importantes, que a gente já tem exemplos em outros jogos, tanto da falta como da presença, e colocar tudo aquilo dentro do jogo já logo no começo, porque a gente sabe que vai precisar mesmo, porque todo jogo literalmente precisa e foi exatamente o que eles fizeram aqui. Eu sei que o jogo possui PVP, mas eu acabei não testando ele no dia de hoje, que foi o primeiro dia jogando, mas a gente tem ainda duas semanas de beta no Terrors Land e certamente eu vou jogar bem mais e vou trazer outros vídeos mais específicos sobre outros setores que eu achar interessante aqui também. Mas de forma geral, essa primeira experiência, o primeiro impacto com o Terrors Land, eu acho que é muito positivo, eu acho que se você gostou da vibe do jogo, você vai ter uma experiência agradável, o jogo vai te atender e vai te abraçar do jeito que você deveria ser abraçado. Eu acho que a última promessa que precisa ser cumprida para o Terrors Land, para ele realmente ser o sucesso que ele promete ser, é a promessa de ser um jogo PC, cross com mobile, sem nenhum P2W. Essa é uma grande promessa e eu acho que todos nós estamos esperando para ver essa loja de cash e ver se realmente o jogo vai conseguir cumprir com ela. Porque se o Terrors Land entregar um jogo com uma performance como ele está agora, com a qualidade que ele está agora e realmente free to play, sem nenhum P2W, com atendimento para a América Latina, com servidor sul-americano, com tradução, meu amigo, eu acho que tem tudo para esse jogo ser realmente um grande sucesso. E apesar da gente não ter uma data de lançamento para o jogo ainda, novamente, pelas condições do que o jogo está apresentando agora, eu não acho que eles vão demorar muito para lançar esse jogo, não. Então, meus jovens, eu vou encerrar esse Primeiras Impressões por aqui, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do que eu falei e do que vocês viram também. Eu fiz live aqui, a live que eu fiz no canal está registrada, caso você queira dar uma olhada, eu fiquei praticamente toda manhã jogando o Terror Slend, vocês devem ter visto outras lives e outros vídeos também, então comentem aí o que vocês acharam desse jogo, se parece tão bom para vocês também, vai ser a maneira da gente compartilhar essas informações aqui nos comentários. Não deixe de interagir com esse vídeo mesmo, comentando, dando like, dislike, compartilhando, qualquer interação é muito válida, me ajuda e ajuda você também a receber notificações dos próximos vídeos. Gostou desse vídeo? Assiste mais alguns, eu tenho certeza que você vai ficar nesse canal aqui sobre MMORPGs e jogos multiplayer, a gente está super ativo, então é só você interagir com os vídeos e se inscrever, claro, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, clica no sininho e continue interagindo, seja lá como for, porque isso vai fazer com que você receba notificações dos próximos vídeos e eu posto vídeo praticamente todo dia, meu jovem, você vai querer ser notificado. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts, onde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vêm fresquinhos lá da minha live para você que gosta desse formato, o link vai estar na descrição e o link também do canal de Gameplays, que é um canal um pouco diferente, focado mais em jogos single player, com highlights mais divertidos, então se você curte essa brincadeira, os links dos canais vão estar aqui na descrição, bem como o link também do meu Insta para você mandar uma mensagem, trocar uma ideia, uma sugestão de vídeo, acompanhar o meu legado como um gamer pseudo maromba e tudo mais. Pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo lá no meu Direct e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês e eu fui!